Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu não tô do lado de gente que faz merda, de gente que fica roubando, matando, independente de quem seja. Seja idoso, criança, não importa quem seja, velho. É isso que eu tô tentando dizer, é isso que eu queria que as pessoas pelo menos entendessem isso. Se você não concorda, tudo bem, só entenda isso, entendeu? Entenda esse lado. Entenda que eu não tô do lado de ninguém nessa história. Eu apenas quero que você entenda que a verdade está em todos os cantos aí e muita gente tá tentando esconder. Tá tentando esconder a verdade. Eu não sei se é porque as pessoas não estão nem interessadas se querem lutar contra a corrupção ou não. Ou se só estão defendendo o partido independente da merda que eles fazem. Eu não sei se é por causa disso. Não sei. Mas a única verdade que eu quero é que a verdade, toda essa merda toda, acabe, entendeu? Não interessa, velho. E as pessoas passam do limite. Elas não estão nem aí se você tá passando fome, se você tá sofrendo, se você ajudou, se você fez bem pra pessoa, se você fez bem pra várias pessoas. Não interessa. Se você tiver opinião diferente dessas pessoas, tudo isso que você fez de bom, um dia acaba. Porque o mais importante pra essas pessoas que agem de má fé é achar que defender algo que eles acreditam é o mais importante. E esquecendo que você pode muitas vezes esquecer do seu pai, da sua mãe. E estar amando pessoas que na verdade nem sequer valem o seu respeito, entendeu? A gente não deveria agir dessa forma. Isso que é triste. A gente não deve ficar protegendo pessoas que a gente mal conhece, entendeu? Eles têm o poder de manipular a gente ao ponto de fazer a gente brigar um contra o outro. Fazer com que a gente se mate. Fazer com que a gente se humilhe. E esquecendo que a gente sofre. A gente passa por dificuldades por culpa deles. Por culpa dessas pessoas que a gente fica idolatrando. É complicado, velho. É triste saber que todo mundo tá brigando por causa dessas coisas hoje em dia. E eu tô de saco cheio, como eu já falei. A pessoa já chega em você e pergunta em quem que você votou. Em quem que você acredita. E eu não acredito em ninguém, cara. Não tem mais controle, velho. Eles querem falar que estão ajudando alguma coisa, mas tá fazendo essa merda toda ficar pior ainda, velho. Ninguém tá certo nessa porra, velho. Quem são eles, né? Quem são eles pra julgar? Todo mundo fica julgando um ao outro. Porque, ah, o fulano votou no PT. O fulano votou no PSL. O fulano votou no ditador. O fulano votou lá no ET. No palhaço. No apresentador. As pessoas fazem cagadas e ficam metendo a culpa um no outro. Elas não admitem os erros e colocam a culpa nos outros. É bem mais fácil, é bem mais conveniente, né? É bem mais fácil fazer essas coisas. Foda, né? Por que que a vida é desse jeito? Em qual buraco de minhoca a gente se meteu, né, Rashid? A gente não é nada, velho. Não é nada. Esse planeta aqui, ó. Esse mundo. Esse universo. Se é que existe esse universo, né? A gente deve fazer parte de uma porçãozinha de nada. E a gente se acha o rei. Lamentável, mano. Lamentável. Não importa o quanto você faça o bem. Uma coisa que eu aprendi na vida, cara. Se você ainda é jovem. Se você ainda é criança. Entenda uma coisa. Nessa vida, você vai fazer o bem. Você vai ajudar muitas pessoas. Você vai respeitar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você vai ter uma namorada boa, legal, que não vai te trair. Você também não vai trair ela. Mas não importa nada dessas coisas pra muitas pessoas. Um erro. Basta só um erro. Às vezes você nem erra. Mas você acaba sendo colocado numa situação em que você é visto como o vilão da história. Entendeu? Você vai ser morto, crucificado, julgado. Todo mundo vai cair matando em cima de você. E todo mundo vai esquecer de todas as coisas boas que você já fez, que você faz. Todo mundo vai esquecer. Basta um erro. E elas estão esperando você errar, pra que elas se sintam bem, pra que elas achem que você é errado. Porque nesse mundo ninguém quer ver bondade, ninguém quer ver nada dessas coisas. Essas coisas que eu estou falando, pra muitas pessoas é piada. Elas estão rindo. Nesse momento, tem muita gente rindo porque eu estou falando essa bobagem, entre aspas. Pra muitas pessoas isso é considerado bobagem, uma besteira. É por isso que a merda continua. Porque as pessoas acham que fazer o bem, fazer o bem ao próximo, é ridículo. Hoje, você ser uma pessoa desse jeito é considerado besta, bobo, idiota. Eu já falei isso várias vezes. Você fazer coisas certas é visto como idiota. E muita gente deixa de fazer coisas boas porque fica com medo das pessoas julgarem você. Você fala assim, nossa, que idiota você agir dessa forma. Dá pra agir de outra forma bem mais errada pra conseguir as coisas. E ao ver desse mundo, esse é o cara que é o espertão, né? Que na verdade não é. O espertão que todo mundo acha que é, é o idiota, na verdade. No fundo, esses caras são os idiotas. Então, não se deixe levar por essas coisas que as pessoas falam. As pessoas vão julgar você, mas continue fazendo as coisas certas que isso vai manter esse mundo em pé ainda. Se tiver gente boa ainda nesse mundo, é o que vai fazer a vida continuar. As pessoas são ruins de natureza. Por isso, elas acabam tendo esses pensamentos ruins. Então, não deixe que o mal tome conta de você por causa de idiotices que as pessoas falam. Não deixe ser manipulado, alienado, influenciado por pessoas erradas. Um julgamento só basta pra que todo mundo julgue você. Então, seja forte. Só os fracos vão se render.